Oi gente, bora para mais um vídeo hoje, estou muito animada, receberemos uns amigos aqui em casa Deixa eu baixar aqui para ficar na altura da minha princesinha E vamos dar uma geral aqui, organizar aqui essa baguncinha, né? Para recebê-los Vou fazer umas receitas com vocês também, vou cozinhar ali algumas coisas, fazer uns doces E eu quero muito compartilhar com vocês, esse dia é incrível, né filha? Ai gente, eu amo receber visita, eu amo receber os amigos, eu amo receber pessoas queridas, familiares, enfim Eu amo confraternizar, então eu fico super animada quando a gente consegue marcar qualquer coisa E compartilhar com vocês é sempre um prazer, porque a gente compartilha, né, um pouquinho Não só a nossa correria do dia a dia, mas também um pouquinho da felicidade E eu consigo passar algumas dicas para vocês que talvez possam servir Então bora lá, vem com a gente O pudim eu sempre começo pelos ovos Eu abro um por um, para saber se está fresquinho Aí retiro essa película aqui, para não dar cheiro E aí se está tudo bem eu coloco aqui E aí coloco aqui, ó Agora que tal o pulo do gato, viu? Para não ficar com cheiro nos ovos, eu sempre coloco um pouquinho de água Gente, aqui tem equivalente como se fosse umas 3 colheres cheias de água Misturo nos ovos E coloco 2 colheres bem cheias de essência de baunilha Aí eu fecho e deixo batendo por 3 minutos Depois de 3 minutos batendo, adiciono 2 caixinhas de leite condensado E outra dica, ó, para espremer É abrir aqui a parte de baixo Ficar reto assim, você consegue espremer melhor Depois eu uso a mesma caixinha de leite Para fazer a medição, ó Aí coloco 2 dessas Repara que o meu liquidificador é bem pequeno Eu vou ter que bater de pouco em pouco Eu estou achando que vai derramar Eu vou despejar um pouco desse creme aqui já batido Aqui nessa jarra de suco Para eu conseguir misturar o resto do leite Senão não vou conseguir bater tudo Adiciono o resto do leite aqui Aí agora eu vou colocar esse aqui que já bateu aqui junto E agora que tá o pulo do gato Se você gosta de um pudim sem furinhos Mais lisinho possível Você tem que esperar essa espuma baixar completamente Então é toda essa espuma que fica aqui, ó Esse volume alto, ele tem que abaixar e virar tudo líquido E aí enquanto isso a gente vai fazer na cauda Então esse é o segredo pra ter um pudim bem lisinho Agora se você quiser com furinhos Você já coloca ele assim Para a calda Segredo da calda perfeita Você vai adicionar Açúcar, tá? Gente, eu faço a olho Não consigo falar a medida pra vocês Mas coloque aí, eu acho que 2 xícaras de açúcar Se sobrar, você pode guardar na geladeira, tá? Se você gosta de bastante caldo Enquanto isso, coloque água para ferver Que você vai precisar de água quente Agora é só esperar esse açúcar começar a derreter Sem você mexer E o porquê é importante ter uma panela grande, né? Pega a panela maior que você tiver Porque o açúcar vai derreter por inteiro Se você fizer numa panela que o açúcar fique assim Tipo uma panela pequena Que o açúcar fique no alto O que vai acontecer, gente? Ele vai começar a derreter embaixo Queimar e em cima não vai derreter Tá bom? Então faça uma panela maior que você tiver Olha Quando tiver com essa textura aqui, ó Você vai jogar água quente Aí agora você tem que esperar derreter todo esse açúcar aqui, ó A água também é a olho, tá? Você vai adicionando de pouco em pouco Até você ver que dissolveu tudo E depois ela vai começar a engrossar de novo Ó, tá vendo que fica assim? Isso aqui, ó Que tem que dissolver, ó Ó, isso aqui, ó Ele vai dissolver todinho E uma dica também, gente É muito importante vocês terem uma espátula Principalmente o silicone, né? Só pra doces Não misturar com as salgadas Porque Isso aqui dá um gosto danado Uma vez eu fui na casa de uma pessoa Tem bastante tempo já E aí eu fui comer uma sobremesa E a sobremesa tinha gosto de alho puro Porque a pessoa fez a sobremesa com a colher de pau Que mexia o alho Colher de pau já pega um sabor, um cheiro bravo, né? Ainda mais se não foi higienizado da forma correta E não somente eu como outras pessoas Não aguentaram comer a sobremesa Porque o cheiro do alho, o gosto do alho, né? Era muito forte E aí eu sempre tive costume de ter somente uma espátula É... Pra doce e uma pra salgada No caso tem várias de doce e várias de salgado Mas eu não misturo as duas E eu não gosto de usar Lé de pau não Até tenho Mas só pra coisas secas Tipo pra pegar um arroz Alguma coisa assim Agora se trata de coisa de líquido Além de mofar Eu não gosto muito não Ó Ficou um pedacinho aqui ainda Dissolver esse pedaço aqui Já temos aqui uma calda Está bem aguada Mas essa calda aqui Ela vai derreter Ela vai começar a endurecer Esfriar, né? Quando tudo derreter Desliga o fogo E aí você já pode passar Diretamente pra sua forma de pudim Mas se você Não souber o ponto certo Deixe na panela mesmo Que aí você vai ver Se engrossou demais novamente Ou se vai estar na textura boa Como eu já conheço o meu ponto Eu já vou passar direto pra forma Ó, ainda ficou um pouquinho aqui no fundo Tá vendo? Mas tá bom Aqui já tem uma quantidade muito boa já E aí ficou assim, ó Ela já tá começando a engrossar Tá vendo? Olha só a diferença De como que tava na panela Vai chegar na consistência Que a gente precisa já já Vou até retirar dessa boca Porque essa boca aqui tá quente E sobre a espuma Que eu falei com vocês Ó, ele fica assim Tá vendo? Depois que você deixa Esse líquido descansar Se você quiser um pudim mais lisinho É só esperar ficar assim Se você quiser furadinho É só deixar com aquela espuma E o que temos aqui, ó Uma calda já grossa Ó Uma calda que a gente gosta Olha isso Olha aqui Pra mim essa é a calda perfeita, tá? Uma calda espelhada Lisinha, ó Não açucarada Não vai endurecer depois Ela já ficou no ponto Que ela não endurece mais Já tá bem grossinha Se você quiser mais líquida Do que isso Você vai ter que voltar Pra panela E adicionar mais um pouco de água Agora se você quiser Mais grossa que isso Não fica bom, né? Se não fica muito Puxa e puxa Aí você tem que adicionar Menos água da primeira vez Mas assim, ó Pra mim É o jeito que fica perfeito Ah, Pamela Mas você não ensinou A quantidade certa É porque eu faço a olho, gente Eu levei algum tempinho Pra poder pegar essa prática, né? E conseguir ensinar Pra vocês desse jeito Até mesmo pra eu fazer Porque eu vendia muito, né? Eu vendia muito, muito, muito Pudinho Eu ganhava bastante dinheiro com isso Então eu adquiri um tempo Pra pegar toda essa prática Aí vocês vão ter que ficar Testando em casa também Até vocês pegarem reconhecimento Da... De uma calda Que fique assim nessa textura, tá bom? É só testando mesmo Ela tem 24 centímetros de diâmetro E a altura do pudim Tá batendo aproximadamente Deixa eu ver aqui Em 7 centímetros de altura Calculando ali por dentro Tá dando em 7 centímetros aqui, né? Pegando aqui, ó Vai ficar alto, hein? Ó, coloquei, gente Na parte de baixo aqui Uma forma Deixa eu tirar aqui Olha em cima Tá lisinho, tá vendo? Ó, coloquei uma forma Embaixo Com água quente já E... Um pouquinho de vinagre Pra não manchar a forma, né? Porque eu sempre fiz sem vinagre E mancha todas as minhas formas Aí depois eu aprendi essa dica É... De botar vinagre Pra as formas não mancharem, né? Não ficar com aquela marca E aí enfiei aqui por cima, ó A... A forma do pudim, né? E com papel amaminado Eu tampei aqui Sendo que eu coloco a parte Fosca pra cima E coloco a parte brilhosa pra dentro Porque dizem que a parte brilhosa É a parte que tem mais... Mais não sei o que De aquece, né? Enfim Não sei explicar Eu sempre uso a parte Brilhosa pra dentro Agora eu coloquei aqui no forninho Pra assar Agora eu coloquei aqui uma água pra esquentar Vou fazer uma gelatina de uva também Essa receita é muito fácil Você vai adicionar 400ml de água Aqui Dois pacotinhos de gelatina O sabor que você quiser Bater Agora 150ml de água fria Misturar aqui Bater mais um pouquinho Uma caixinha de creme de leite E uma de leite condensado E agora é só misturar isso aqui tudo Depois de batido É hora de untar a forma Com o pincel Unte a forma com óleo Tem que ser com óleo, gente Porque o óleo não dá gosto, tá? Pra quem me acompanha Sabe que eu uso Óleo nessa embalagem aqui, né? Eu não gosto daquela embalagem do óleo mesmo Eu sempre coloco no vidro Ele dissolve e não dá gosto Na receita Se você botar azeite vai dar gosto Ó Unta tudo, todas as partes Se você sentir que passou muito, ó Só tirar um pouco do excesso com papel, tá? Dá só umas batidinhas assim, ó Só pra tirar o grosso mesmo Se tiver muito E aí depois é só colocar, ó Aqui dentro Eu estava começando a engrossar Vocês viram? Depois é só tampar com o plástico filme E levar pra geladeira Deixa gelar por mais ou menos 4 horas Pra ficar bem durinho E a gente conseguir desenformar depois E agora por último Vocês conhecem essa marca, gente? Eu adoro Não estou fazendo propaganda Porque eu não tenho parceria com eles não, tá? Mas essa marca É a marca sensacional De bolo Principalmente essa aqui de brownie Que eu amo Ó, leva pouquinhos ingredientes 100 gramas de margarina 20 ml de leite gelado E 2 ovos Eu sou apaixonada por essa Brincadeira Ela sempre foi meu sonho Na época que eu comprei Ela custava 600 reais Agora eu não sei E eu custei muito Pra conseguir comprar ela E hoje eu sou eternamente grata Por tê-la Porque era um sonho mesmo De consumo Acho que eu passei, gente Em dois cartões Quando eu comprei Parcelei Acho que eu tinha parcelado em 7, 8 vezes Acho que parcelava até 12 Eu botei em 8 Uma coisa assim Eu sei que foi um sonho de consumo E hoje eu sou muito grata por ela Porque eu realizei muitas coisas E ela me deu muito dinheiro Porque com ela Eu comecei a vender doces Bolos As coisas, né Bolo de aipim Bolo de cenoura Ela foi guerreira Me ajudou muito Altas madrugadas Bora lá Vou botar as coisas aqui Pra bater Lá veio o bolo Aqui fica guardado, né Eu não gosto de usar direto, não Uma massa assim, tá vendo? Bem pretinha Do jeito que eu gosto Vou adicionar aqui 5 Colheres Que são 100 gramas, né 5 E 20 ml de leite Meu Deus Esqueci dos ovos Ai, vou colocar agora Dois ovos sem película Agora sim Agora com a textura Deixa eu só retirar daqui Vou botar com manteiga E eu gosto de polvilhar mescal Porque é de chocolate Quando é bolo branco Tipo de baunilha, coco Essas coisas Aí eu gosto de colocar açúcar A farinha de trigo Ela deixa o bolo ressecado, né Cascudo e branco Já o açúcar Ele caramela Ele deixa Ele deixa aquela casquinha doce Sabe? Gostosinha E o mescal Ele deixa o bolo pretinho também Tá muito bom Pronto Agora eu vou levar Ao forno, né Ali diz que é aproximadamente 25 minutos A 180 graus Fui testar Mas o palito ainda saiu Molhado Vou colocar lá Mais uns minutinhos novamente Que ainda Tá muito mole por dentro Só mais um pouquinho E o brownie ficou pronto Retirei até um pedacinho Aqui do canto Porque eu não aguentei Nossa Resolvi fazer também Uma ganache Então eu coloco na panela Creme de leite Um chocolate Desempedaço Esse chocolate aqui Ele é meio amargo, tá? Dessa marca aqui Que eu adoro usar Eu vou misturando Misturando até derreter Por completo O chocolate no creme de leite Tem que ser em fogo baixo, gente Se não queima, tá? Porque o creme de leite também não pode ferver muito E fica uma delícia Essa mesma calda Dá pra fazer sem o chocolate também Então você pode colocar o creme de leite Metade de colherzinha de manteiga Pra dar brilho E o nescau Ou o cacau em pó Também vai dar o mesmo resultado Só que o chocolate fica mais gostoso E depois de pronto Ele fica assim Bem aguado Mas depois quando ele endurecer Ele vai ficar aquela camada Bem gostosa, gente Aí é só você adicionar por cima Do seu bolo Do seu brownie Do que você quiser Eu gosto muito de fazer uns furos, né? Pra que essa calda Entre dentro do bolo Do brownie Enfim Do que eu for jogar por cima E depois, minha gente É uma explosão de sabores Que vocês não tem noção De como que fica bom Fica sensacional Vale muito a pena fazer Quando esfriar E eu cortar Vocês vão perceber Que ele vai ficar com uma camada Grossinha por cima, né? Mais durinha Isso é porque o chocolate Quando ele volta, né? Pra sua temperatura normal Depois de aquecido Ele dá uma endurecidinha E por estar junto com o creme de leite Ele fica com uma textura cremosa Só vocês comendo Eu vou tentar depois Mostrar pra vocês de perto Tá bom? Pra vocês entenderem Acabei de tirar do forno Deixei por uma hora E aí Agora eu vou levar à geladeira, ó Tá vendo? Tá bem firme aqui Vou levar à geladeira Deixar gelando até amanhã Na verdade tá meio quente Eu vou deixar esfriar um pouco, né? Porque senão vai trincar a geladeira Quando esfriar Eu deixo lá até amanhã E desenformo A dica da forma que eu falei Tá vendo? Não escureceu Por conta do vinagre Bom, gente, tudo pronto pra receber os nossos amigos por aqui Olha, demos uma geral Na verdade o Beto fez até mais coisa que eu, né? Tava agilizando outras coisas E ele foi limpando aqui, ó A cozinha tá toda ok Vocês viram aquela bagunça, né? Que ele estava fazendo os doces Mas tem bastante doce, né amor? Tem muita coisa Tem bastante coisa já tudo certinho A gente tem muito orgulho disso Assim, a gente gosta muito de Sempre poder dar o nosso melhor, né amor? É, com certeza, né? É bom, é gostoso, né? É muito bom Bom, vem cá, gente Vou mostrar pra vocês também Aquela baguncinha de computador Tudo saiu daqui, ó Tudo no esquema Já limpamos tudo também Ficou uma casinha limpinha de novo Aqui tá com um cercadinho Nós não tiramos, né? Mas dá pra galera dormir aqui no canto Vamos dormir lá no quarto também E aqui também tá tudo ok Agora o melhor de tudo É a pastora de fora, gente Porque a bagunça tá lá fora Vocês viram? Nossa, aqui quando o vento Cai galho de ar Cai tudo Nossa, tô com sujo Perolinha Filha Bom dia, pessoal Olha aqui, gente Como é que tá tudo por aqui Ó, tudo limpinho Já as coisas aqui são inevitáveis, né? Porque não tem onde ficar mesmo Porque elas já ficam aqui Já separamos a tábua de corte Com o churrasquinho E por aqui, ó Tá tudo certo também Beto já limpou tudo aqui Varreu tudo pela manhã Quando eu acordei Já tava até limpinho Aí montamos aqui o nosso cantinho Que a gente adora essa parte aqui, né? E também já colocamos aqui A parte da churrasqueira E tá sem os carros Porque a gente gosta de ficar bem livre Por aqui, sem os carros Daqui a uns 10 minutos Mais ou menos? É, menos Menos? É Daqui a uns 10 minutos Só acho que eles estão chegando por aqui Por isso que eu já tô gravando aqui tudo E eu não sei se eles vão querer ser gravados, tá? Mas alguns tem que se pelo lado do churrasco Alguma coisa eu compartilho com vocês Porque a gente tá querendo não curtir mais entre a gente Se der, eu compartilho alguma coisa Mas se não der Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí Tudo que eu pude mostrar até agora A troca de presente especial Para pessoas especiais Ai, que lindo Caraca Olha o Stac, ela tá tatuando Comprei de tamanho grande Pra caber quando começar a usar sapatinho Caraca, você tem pra mim Onde você tem uma cacãozinha? Ai, gente, que lindo Que lindo, Bruno Nossa, é quentinho Muito lindo Se ele não usar, eu uso, cara Nossa Olha Que lindo, gente A gente tava entregando de anteri Mas a gente não sabia Gostou? Pô, adorei Caraca David falou que o primo vai ser feito hoje Não, gente, calma Se for, eu vou pro igualzinho Não, não Daqui, ó, cinco aninhos Gente, adorei Aí eu vou falar pra você Nossa, eu não posso perder isso Caraca Caramba, pô, obrigado Obrigada Obrigada, não é muito Ai, que bom E esse daqui é para os recém-casais Olha, gente Para a casa nova Boa Outra coisa que quiserem Que isso, gente É muito especial Pode usar de enfeite Pode usar, enfim Pode usar, serve pra tudo Mas tem que ser assim Não pode balançar Vocês vão tirar a fita Vai levantar Porque senão vai desabrochar De jeito que eu arrumei E tá Eu vou tirar a fita Segura aqui, ó Isso, tira a fita É um dos dois puxar Misteriosa Vai, não É curioso Mas eu não sei o que que é isso Tinha de tomar banho É Eu achei que você ia ter Não ia É, isso que eu ia falar Puxa Ai, tu ficou nervoso Outra coisa É, eu quero tirar a tampa Vai desabrochar É, não Abra a tampa E aí quando quiser Os dois juntos Puxa o Vai, vai Aqui, ó Como se fosse parar a drapa Vai, vai Um, dois, três e já Já Cara, é Vai Um, dois, três e já Vai, velho Dois, dois, três Seis e já Proibido para menores De dezoito anos Puxa Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Peraí, ó Só pode falar Calma aí, cara Caramba, nunca disse Eu devido, caramba Que isso, gente Mãe, dá para ler para filmar, hein, cara Tem que abrir Não, não, não Não, abre aí Você com todo o respeito O que? O que? Não, não Não, não Pega Vai, Isabela Vai Gente, isso gira Meu Deus Pega aí, ó Meu Deus Isso aqui é aquele negócio de fazer bolinha? Sinta a textura, cara Vai, olha Sujinho Puxa aqui dentro É balinha, né? Olha só que doideira é essa aqui Multi-speak Olha É para mexer? Vai mexer, vai mexer É para mexer? Dieta, estou curioso E ela gostou Ele gostou Isso aqui vai mexer Eu vou dar minhas 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 Oh, multi-speed E aí? E aí? Tá chato? Lighting, caralho Você falou um presente para a sua casa E você tem durado um lugar De enfeite? Tá no quadro Eu vou dar minhas Agora tem mais um Gente, eu não contava com isso não Hoje Eu já sabia que era só isso aí Agora esse aqui é do mesmo Gente, não pode tocar no embrulho Ih, caralho Ele vai tirar a fita Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que esquisito Mas você gravou? Gravou, né? É o que eu tenho que fazer Fala, high speed Calma, menino Tá, e agora? Tá, e agora? Tá, e agora? Tá, e agora? Vocês podem enfiar Agora pode enfiar a mão Enfiar a mão aí? Caramba Agora eu fiquei até com medo Serra a textura Ôh,稱 da textura E aí Caraca, folhas de gelo Eu tava perturbando Como assim, cara? Eu tava frustrada Eu falei, olha Você nem me envia o link, por favor Como que você sabia da folhinha? Não sabia Ô, tá espetacular Gente Gente Develação Caraca Pera aí que eu quero ver aqui também Pera aí Imagina Vou fazer uma medinha de cacepa Os dois, admão Olha, agora tem café, tá? Você vai preparar aquela mesa também, tá? O incentivo não vai voltar. Olha, de daqui, que gracinha, gente. Biscoitinhos. Gente, olha aqui. E essa é colhinho de enfeite, ou então você pode usar pra copar comida. Eu adorei, eu adorei, eu adorei. Tá bom, obrigado, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá uma delícia. Gostou? Amei. Entendeu? Olha, gente, o pudim. Aqui, Paula, o que tem aqui? Já servou, no grupo. E tem mais, não tem mais, não tem mais, agora. Onde foi, né? Oferencimento. Qual é o lugar? Ali? Caraca. Que isso? Nossa. Eu mereço a amizade de vocês, não mereço? Tá doendo, cara. Pelo alimento. Coisa linda. É o mousse do morango. Uma gelatina por cima. Ó, gente, o mousse de morango ficou assim. Aí ficou a camada da gelatina, tá vendo? E abaixo ficou mousse, ó. Muito gostoso. Quando eu partir, eu vou compartilhar com vocês como que ficou, olha. Top demais. E fica bem durinho também, né? Você acredita que é só leite condensado, creme de leite e gelatina? Isso, cara. Gelatina normal? Cara, lindíssimo. E aí, galera? Comeram bem? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Excelência. É a emoção do presente. É o presente. Meu Deus, que presente. Proibido falar para menores de 18 anos. Não pode. Não pode. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. O mousse. Tá meio escuro aqui fora. Gelatina. Ah, obrigada. Pudim e o brownie. E ali tem duas bananas com chocolate assadas no negócio ali. E é isso. Nós vamos comer e depois a gente dá nota pra vocês se ficou bom ou não. Simbora. Simbora. Quem vai com isso aqui? Quero vir botar bom. Calma, deixa eu pegar a Isabela aqui nesse aqui, gente. Vai, Isabela. Isso daqui que eu também. Que isso. Olha a habilidade. Tá bonita? Bom leve, né? Eu chamo de bom leve. Brownie. Bom leve. Não é bom não, hein? Melhor. Com certeza. Claro que tá. Ó. Olha a habilidade. Peraí, vai, vai. Meu prato. Vem. Olha. Seu prato. Eu quero pudim. Você quer geléia? Ah, o pudim. Só eu tomou uma pro pudim. Aqui, pro pudim. E aí, Isabela? Você quer que eu te sirva? Tá bom? Você quer que eu te sirva? Amor. Eu corto. Vai. Depois você vai pro pudim debaixo da mesa. Vai. Eu quero sinceridade. Tem como desmontar aqui. Vai, David. Não, prova agora o seu doce. Por que você tá botando isso? Eu ia botar pra ele. Ah. Ficou bom? Vai. Muito bom. Muito gostoso. Macio. Vai lá, David vai experimentar. Tá, vai. O que você quer? Eu ia botar pra você. Vai, vai. Solta o cachorro, Cezinha. Vamos ver. Pô, que demora. Agora é mozão. É um processo de degustação. Ih, foi rápido. Ele foi rápido. Agora é o pudim, né? Agora é o pudim. Quem vai cortar o pudim? Quem vai experimentar o pudim é Tati. Eu vou experimentar o pudim. Tá. Vou esperar, então, Tati experimentar o pudim. Aí. Hoje, agora? Caramba. Quer cortar o pudim? Tá bom, Tati? Esqueci da colher pra calda. Aqui. Pega mais embaixo, pega mais embaixo. Então apoia ali, Beto. Aqui, apoia. Isso aí. Apoia, 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 apoia. Ah! Falha a nossa. Vai, 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 vai. 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 E aí, amigo, você não colocou pra mim uma fatia do de morango? Nossa, que lindo. Vai, Tati. Vai. Vai, vai. O quê? Nem deu tempo de sentir o sabor. Tchau. Gente, agora eu vou comer. Tchau. Ele tá botando pra mim ali, ó. Aí, ó. Gente, a fatia ficou assim, ó. Quase que eu não consegui mostrar pra vocês. Começamos a comer. Quase que acabou e eu não mostrei como é que ficou por dentro. Por isso que tá meio assim, torto, ó. Mas ficou uma delícia. E olha o pudim como fica bem liso por dentro. Olha isso aqui, gente. Muito lisinho, ó. Na hora que eu fui cortar, ele ficou assim, todo despedaçado. Despedaçado, tá vendo, ó. Mas ele tá muito lisinho. Olha. Só assim por fora que fica com esse aspecto. Mas dentro ele fica assim, ó. Maravilhoso. E olha como ficou esse brownie, gente. Ficou muito, mas muito, muito, muito gostoso. Vocês não têm noção, ó. Ficou bem molhadinho. Essa camada de ganache por cima também, ó. Ficou sensacional. Eu não fiz um corte muito bonito, né. Pra mostrar pra vocês, ó. Ele não ficou alto, tá. Ele ficou baixinho. Mas tá muito bom. Vale muito a pena, viu. Só façam. Se vocês gostam, né. Ó, ficou maravilhoso. O pessoal amou. Bom, gente. Olha o nosso café da manhã. Temos aqui, ó. Geléias, creme de amendoim, doce de leite, requeijão. Manteiga, biscoitos, leite. Fica lindo naquela garrafa ali. Café pronto. Queijo e presunto. Qual o nome disso aqui? Goiabada. Bolo de abacaxi, ó. Os pães, tudo na ceixinha também. O açúcar, banana. Botei aqui, ó. E aqui tem uma galera animada. Tá hora da manhã. Todo mundo com fome? Então tá bom. Então bora tomar café? Bora! Coloquei aqui nossa mesa aqui, gente. Ó, uns pratinhos. Que a gente senta aqui, pega lá. E aí senta aqui. Olha. É, tá ligado. Você gosta de se olha? Não, mas tá... Já tá doce já. Vê só. Dá, viu? É, olha a turma da Mônica. Tem quantas horas? Eu até botei mais. O que que é forte foi o montagem? Iê, iê, iê. I got this picture in my closet. I got this picture in my closet. I got this picture in my closet. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Pai, bota aí café da manhã de Marília Mendonça, por favor. Café da manhã de Marília Mendonça. A Cidade de Marília Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.